E aí pessoal, a assistir a Liga da Justiça do Zack Snyder e eu posso dizer aqui que esse filme é fenomenal. Esse vídeo aqui é mais uma opinião, tá certo? Indica você assistir o filme e o que eu acho sobre esse filme no âmbito geral. Então não vou dar spoilers aqui. Então se você já está gostando aqui, comenta o que você achou do filme, curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ser logo direto. Comparar a Liga da Justiça do Zack Snyder com a Liga da Justiça do Shorts Widow de 2017. É a mesma coisa de comparar o suco feito pela fruta deliciosa e bem docinha com o suco de saquinho, o suco Kisuke, que chamamos aqui o Tang. Porque a Liga da Justiça do Shorts Widow é definitivamente uma calamidade. O filme cortado com cenas que não se encaixam e são agressivas até, às vezes, quando a gente vai rever o filme de 2017. Já esse filme tem muito conteúdo extra, muito conteúdo novo. É praticamente o mesmo filme, só que com mais base. Você fica torcendo pelos personagens. Você fica com medo do lobo da estepe ou dos outros personagens inimigos que aparecem no filme. Os diálogos servem para complementar. Não achei que esse filme trouxe um tipo de barrigada, como estavam dizendo. Eu acho que toda cena é válida. Toda cena é feita para a gente entender a situação e o problema que está causando na terra. É o lobo da estepe, que é um personagem que foi altamente criticado no filme de 2017. Aqui ele é excelente. É um baita de um inimigo. Ele tem suas razões e as expressões faciais do rosto dele é definitivamente incrível. O seu efeito especial é muito bom. Não parece um bonecão CG, tá? Ele agora é definitivamente um alienígena que chegou aqui na terra. Outros personagens que podemos dizer aqui que foi altamente prejudicado lá em 2017 foi o ciborgue. E agora a gente tem o ciborgue como o protagonista. Entenda bem. O protagonista desse filme. Então eu fico pensando, como isso foi cortado do filme anterior, o protagonista era o ciborgue. O ciborgue que tem toda sua, seu arco até o último final do filme ali. Um arco que é desenvolvido. Ele tá excelente nesse filme. Mano, o Ray Fisher deve tá muito orgulhoso. Eu já vi um vídeo aí com ele comemorando. E tá muito legal você se arrepia só de lembrar as cenas que envolvem o ciborgue. Coisas que foram tiradas, foram arrancadas do filme anterior. E pra não ficar aqui comparando com o filme anterior, eu posso dizer que esse filme tem o desenvolvimento dos personagens, principalmente o ciborgue, o Superman. O Flash é o Flash, o Flash dos quadrinhos. Muito melhor do que até o próprio Mercúrio, outro personagem da Marvel que vemos correndo. Então tem esse Flash que mostra que o poder dele vai além dele ser rápido. O poder dele, você sabe, é o poder do Flash. O poder da aceleração. Então, também temos a Mulher Maravilha, que tá muito, muito legal. Queria ver um filme da Mulher Maravilha dirigida pelo Zack Snyder. Pensa, eu vi o Mulher Maravilha em 1984 e nem se compara às cenas de ação ou até os diálogos dela com esse filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. Uma coisa que eu indico, vou falar aqui também, do Batman, antes de indicar uma coisa. O Batman tá show de bola, mas ele ainda é aquele personagem que conhecemos do Batman vs Superman e da Liga da Justiça de 2017. Pouca coisa dele foi alterada. Afinal, tirando, obviamente, aquelas piadas sem graça, mas ele agora sim é um personagem muito mais... está ali dentro para criar um grupo. Então o objetivo dele é concretizado e nada é jogado do nada. Tem sim uma base fundamental e ele fica cada dia tentando organizar e criar um grupo da Liga da Justiça. Pra quem não gosta de assistir um filme muito longo, eu indico que assista em partes. Esse filme, ele está dividido em capítulos. Então você pode assistir dois capítulos e depois assistir mais dois outro dia ou em outra hora. Você tem que ver. Você tem que decidir. Outra coisa também é que ou você assiste o filme numa hora que você pode assistir. pra assistir o filme completo, né? Você pode assistir ele, tipo, num sábado, num dia onde você tenha uma folga e você assistir ele, desfrutar o filme do começo ao fim. Porque esse filme, ele é feito para você digerir aos poucos e gostar e desfrutar e se deliciar com cada frame desse filme. Ele não tem pressa para os seus acontecimentos. Ele é um filme que ele te conta as coisas na medida certa. Então ele nem te chama de burro, mas também ele te conta as coisas na medida certa. Essa foi a minha impressão. Obviamente que nem tudo do filme é mil maravilhas. Mas é um filme que eu posso dizer. Um filme que é do meu top 5 de melhores filmes de heróis em quadrinhos. Ele está entre os primeiros lugares. E é isso, galera. É um filme que vale a pena você investir. Você investir aí os 50 reais ou os 3,90 ou investir também um tempo para poder assistir esse filme. Vale muito a pena. Então essa aqui foi só a minha opinião, tá? Sobre o filme em geral. Acho que tudo o que acontece, tudo o que aconteceu antes e depois do Zack Snyder valeu muito a pena esperar. E quero, quero que tenha uma continuação. Isso, para isso acontecer, precisamos assistir o filme nas lojas virtuais. Então é isso que eu digo aqui. A dica que eu dou é assista na loja virtual. Porque vai valer muito a pena. No futuro, vamos, quem sabe, ter essa continuação. Porque o filme deixa um gancho muito grande. Um gancho muito legal. E a vontade de assistir essa continuação só aumentou. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir aqui. Fica ligado aqui nos mais vídeos, tá? A gente vai fazer vários vídeos aqui do Snyder Cutting. Explicando o final, explicando tudo. E fazendo outros vídeos sobre o Snyder Cutting. Aqui do lado tem vídeo para você assistir um botão para você escrever. Obrigado e até a próxima. Mano, o que foi que eu vi? Parece que eu vi uma coisa do outro mundo. Tchau, galera.